Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Estamos começando o RACORCAST número 8 Com uma convidada especial Todos os convidados são especiais, eu falo isso pra todos Nós estamos aqui com a Nai, Nai Noises A gente fala assim, Nai Noises ou só Nai? É só Nai, assim, o Noises é um... Só pra dar um chá, né? Que é o seu arroba, né? É o arroba, exato Mas é Nai A Nai é brasileira, musicista Toca na rua, toca em eventos, toca em casamentos, toca piano, canta O que mais você faz, Nai? Eu faço uma comidinha gostosinha também E ainda é cozinheira O episódio de hoje se chama O Artista e Seu Alto Valor Da hora, vamos falar sobre aprender instrumentos Tocar na rua, reconhecer seu próprio valor Seu próprio preço E toda a sua experiência Exato Fala pra mim, como é que você tá, Nai? Eu tô bem, eu tô ótima, feliz Finalmente, né? A gente tá aqui É uma honra Queria muito agradecer Essa oportunidade de estar aqui e ter um momento, assim, pra poder falar sem ter que mostrar o meu trabalho E mostrar o que eu vim pro mundo É legal, né? Tipo, não tá tocando o tempo todo É E falar sobre isso Exatamente, ser, existir Legal, legal, gostei da colocação É Existir e poder partilhar esse Esse ser Quem eu sou contigo Sem o instrumento Sem o instrumento na mão Legal E me conta um pouco aí da sua história Você veio parar aqui em Lisboa? Como? De onde você veio? É Antes de Lisboa, eu morei na Irlanda Hum Aí eu estudei num conservatório lá Um conservatório chamado New Park Não terminei Aí eu tinha um ex comigo lá Inclusive ele mora aqui E a gente decidiu vir pra Lisboa Eu e ele, também músico E aí a gente separou Cada um foi pro seu lado Inclusive ele tem a vida dele Ele também tem seus concertos por aí Aí eu fui viver a minha vida E aí eu Pronto, como eu já tô Eu estudei canto, né? Meu primeiro instrumento foi canto Mas eu tinha aulas de Conhecimento harmônico no piano Então eu não Eu não aprendi técnicas De um pianista Eu aprendi acordes Tem sons no piano Então eu não tinha Nenhum Assim, eu tocava o piano pra me acompanhar Sempre foi assim, na verdade E aí quando eu vim pra cá Eu consegui muito concerto Mas era sempre acompanhada, né? Eu nunca tocava sozinha Era você cantando Com algum músico Com algum músico É E aquilo foi me irritando um pouco Porque Eu acho que Aqui é meio que Não em qualquer lugar do mundo É sempre cada um fazendo o seu corre, né? E aí Eu sempre tinha Eu sentia que eu sempre tinha que Fazer o corre E pagar igualmente o outro músico Por mais que não fosse Eu pudesse escolher não pagar Mas existia um certo O valor já era muito baixo, né? O valor é baixo Se eu Por mais pra mim Não vai sobrar nada pra esse músico E talvez ele nem queira mais tocar comigo, né? Então existia certa cobrança E aí o João Prioli Que é um dos meus melhores amigos Que morava comigo na época Inclusive Eu falei que eu ia Vim no podcast hoje Ele falou Caramba, meu Antes de ir pra Lisboa Eu assisti o podcast dele direto Então beijo, João Ele assistia? Ele assistia direto lá no Brasil Antes de Ah, que era um canal, né? Era um canal É um canal ainda Tem lá os conteúdos todos Mas eu já não faço mais esse formato Tipo, sei lá Dá muito trabalho gravar vídeo pro YouTube E Toda hora você tem que fazer um setar Toda hora O podcast acaba sendo mais fluido Mais fácil E rende mais material E rende mais material, né? Depois você fica postando algumas coisas E é mais bonitinho também, né? É mais legal Mas legal Tem, tem João Prioli João Prioli Valeu, João Ia falar Se inscreve aí Mas já deve ser inscrito Ele já tá inscrito E pra quem não é inscrito Então já deixa o like E se inscreve Se você estiver ouvindo no Spotify Já Faz o quê? Segue no Spotify Dá cinco estrelas Acho que é isso que a gente faz E comenta lá também Que eu deixo sempre aberto A caixinha de comentário Isso é importante, né? É, pô Eu sempre esqueço de falar isso Nos episódios, meu Acho que Que bom que você lembrou Galera deixa de É, que você falou do João Prioli Aí eu lembrei Sim E aí ele falou assim Deixa de ser besta Toca sozinha Eu falei Mas eu não sei tocar piano Ele falou Claro que sabe E aprende Você toca na rua pra quê? Porque eu conheci o João Carolina Zingler Conheci a Érica também Conheci uma galera na rua No Miradouro Santa Luzia Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi há dois anos atrás 2022 Por isso que você não me conheceu aí Porque eu parei ali Em 2020 Mas você era o Miradouro Santa Luzia? Eu fiz muitos anos De 2016 até 2020 2021 eu fiz sempre Castelo, Miradouro Lá embaixo Campo das Cebolas Baixa às vezes Tocava muito nessa zona Aí 2021 acho que foi o último busking Que eu fiz no Campo das Cebolas E cansei Desencanei um pouco de fazer busking Tava muito chato a época Era pandemia e tal Eu parei por causa da pandemia, né? É, pandemia foi impossível pra todos, né? E agora Agora eu tô com um pouco de vontade de voltar Porque me faz falta, assim Faz mesmo falta É bem gostoso É outro esquema, assim Tocar na rua E aí eu conheci essa galera lá Só que eu cantava também Acompanhada Era sempre quando eu ia fazer busking Era sempre com alguém Eu inclusive fazia muito com o Ascle Com o Roxo Ah, o Roxo também? É, o Roxo também O Guitarra, né? Isso Violonista sete cordas Ah, não Então é outro Roxo Não é o Roxo do... Que toca com o Rafa Baterista Não Ah, é outro Roxo Não Então eu não sei quem é esse Roxo Não É um meio pirata, assim Que tem um chapéu Ele é meio DJ também Puta, de violão sete cordas, meu Bom, vamos pular aí Enfim Aí tinha essa galera E a gente até participou de um projeto chamado Cantautores De Lisboa Que quem... Que quem montou o projeto foi o Cauê Que também é outro busker Aca Mona Linda Não sei se você já ouviu falar Não conheço O Cauê acho que eu conheço Cauê cabeludinho e tal Carioca Não, o Cauê que é o Mona Linda Ah, Mona Linda Não sei Não Não E aí ele fez o projeto Cantautores de Lisboa Que é essa junção de todos os buskers do Mirador Santa Luzia O Duda Duda Laurent Você conhece o Duda? Duda, acho que sim Tem alguns Dudas, né? Tem dois Dudas Meu, eu ponho por fora aí dos últimos anos Tem muita gente que fala Ah, mas eu nunca te vi na rua É, lógico, você chegou há dois anos Eu tava há seis anos Antes de você nascer, querido Mas já me falaram isso Ah, quem que é esse cara, né? Nunca vi ele na rua Às vezes comentam até no canal Tipo, o que que ele fala disso? Aham Faz tempo Você nem tinha chegado Mas o Duda, qual Duda? É um baixinho Duda Laurent Violão Violão Ah, conheço E canta É E todo mundo participou desse projeto E aí quando foi Quando o João falou pra mim Meu, pega esse piano E vai tocar no Mirador Santa Luzia Então eu carregava Hum Um piano Aquela caixa Cube Street Ali eu ia Tipo, do metro Ali do Teiro do Passo Ia até o Santa Luzia Com um piano nas costas Com a caixa Com o stand E o stand do piano Pô, mas tipo piano Que piano? Piano Não, não Piano 7x4 Não aqueles elétricos super pesados, né? É, é Nossa Aí é foda Eu joguei mais ou menos Tipo o Nord já É super pesado Uma vibe assim Só que um pouquinho menos pesado Esse era do Yamaha E aí pronto Primeiros foram péssimos Aí depois foi melhorando E melhorando E agora Não tem um lugar Que eu toque Acompanhada E ganhou Agora ganhou dois cachês Essa é a graça, né? Não é É isso, é isso E esse processo foi muito libertador pra mim Porque me garantiu como Como uma pessoa de alto valor pra mim mesma Tipo assim Vou tentar E conseguir chegar a esse nível Assim, sabe? E... E falar assim Pô O céu é o limite pra mim Já que eu consigo Chegar a esse nível Óbvio que eu não sou uma pianista Eu me acompanho Cada dia é uma evolução É... Vou voltar a fazer aula de piano Pra melhorar a questão harmônica mesmo Mas é... Só o fato de eu conseguir me virar sozinha, sabe? Já é um... Um puta avanço É, você já faz um... Eu toco guitarra e canto, né? Tipo, você já faz o... Você já é o concerto, né? O resto ali Então já vem do... Hoje eu faço muito casamento Hoje, né? Desde... Desde, sei lá 2017 Que eu já faço bastante casamento Mas... É... Fora do cenário de rua, bar É só o que eu faço E tipo... Por vezes eu... Eu peço pra colocarem... Eu recomendo colocarem outros músicos Pianistas Eu gosto pra caramba de tocar com piano E com bateria Aí tipo... Quando o cliente aceita Opa, beleza Mas se não, beleza Tem um formato solo ali Que já é autossuficiente E é o mesmo repertório É... E já vai Já tá valendo Eu acho muito legal Eu levo loop também Pra não ficar tão monótono Então... Mas eu gosto mesmo de tocar com piano e bateria Esse é o melhor Ou só piano Dependendo do pianista ainda Se é o Pikachu Eu adoro tocar com ele Ele já faz o esquema todo, né? Tipo, eu fico sossegado com o Pikachu É, ele é muito esquema É... Mas é muito bom você ter essa autonomia, né? E... E... Depois daí... Depois... Você tá há quanto tempo tocando piano? Agora vão fazer dois anos Ah, recente Eu já tocava Uhum... Mas eu tocava pra tipo assim Ah, eu tenho que estudar uma música nova Isso sempre foi com standard jazz, né? Uhum... Aí eu fazia as tensões Tirava a melodia no piano Fazia as improvisações com os acordes Pra ver que nota que eu tô cantando Uma coisa é você cantar E você saber que nota que você tá tocando Outra coisa é... Você não tem um botão dentro de você Ah, estou cantando num sol Uhum... Né? Não tem como você saber Se você não... Tem uma consciência harmônica já pré-definida Então o piano, ele foi Mais pra esse... Pra essa... Pra essa vertente, assim Pra ter uma consciência harmônica Quando eu tava cantando Só que ele... Virou o meu ganha-pão Ele acabou por virar meu ganha-pão Assim... E aí... Nesses dois anos Eu toco todo dia Todo dia Menos... Hoje em dia, menos as segundas Assim, que... Uhum... Eu preciso de um dia de... E nisso é o quê? Bar, eventos, casamentos, rua, tudo? Olha, esse mês eu tenho três casamentos Eu toco em cinco casas diferentes por semana Uhum... E agora... Tô nesse projeto autoral Que eu lancei minha terceira música autoral agora Tô indo pra quarta Legal Que é o mini EPzinho E aí... Fiz um concerto nesse lugar Chamado Honey Sessions E aí o João Prioli também me gravou E ele fez toda a parte de som Ele captou do... Do amplificador mesmo Uma linha Que vai direto pro... Pronto, pro microfone dele da câmera Então dá pra eu extrair esse som E fazer uma live session Sim No Spotify E é uma coisa que eu vou fazer E é isso que eu tô... É nesse... É esse viés que eu tô tentando ir Assim... Tentar mais pro meu lado autoral E tua... Qual que é a tua onda, assim? De som? De autoral e de... De cover, assim? É o quê? Mais, assim? A parada que você acha mais... Eu acho que eu tenho muita influência do jazz Certo Muita Porque eu estudei muito isso, né? E sempre gostei Então tem muito... É um neo-soul Mas vai estar sempre aquela... Aquele fundinho de jazz Sempre aquela essência do jazz ali Impregnada Dá uma... Dá um exemplo aí dos covers Que você costuma fazer, mais ou menos Cara, eu... Esses últimos dias Eu fiz muitos covers do... Bom, eu fiz Nirvana Heart Shaped Box Mas numa versão jazz ou o quê? Total jazz É mesmo E aquele com Roland Gokees Que você tem aquele timbre Aquele 26 Que é aquele timbre bem... Eu tenho esse teclado aí também É, sabe o timbre 26? Eu só uso um... Do um ao três Só uso os pianos Ou eu uso ele como controladora Ah, entendi Aí eu nunca... Depois procura Tem um timbre... O número 26 Que ele é um... Que ele é um... Pronto, ele tem aquele timbrão de jazz Só que ele tem um reverb E aí quando você faz Ele dá aquele... Reverb não É o delay Que você faz esse Você aperta e ele faz... E aí eu uso ele assim, mais ou menos Eu vou postar também no meu Insta Mas eu fiz uma versão de Heart Shaped Box Com ela Tirei Incubus também Pô, tipo umas coisas... Rock and Roll alternativo Foo Fighters É Mas meio Rock and Roll Indie Mas aí você mete uma influência do jazz ali É Então tua onda é meio... É o rock Eu gosto muito Tipo é o que eu costumo falar assim, ó Nos meus covers, por exemplo, né? Quando... É... O que eu costumo falar não Mas tipo o que eu costumo fazer Ou explicar pra um cliente Quando ele pergunta Ah, que gênero são? O gênero é maioritariamente rock Só que dentro desse rock tem um... Faço um rock devagarzinho Faço um negócio meio... Né? Com violão acústico Uma pegada acústica assim Pra esse tipo de ocasião Pra coquetel de casamento Pra... É, não dá pra meter o louco Até dá, mas não é muito... Não casa, né? Não rola Então... Eu faço isso A vibe é a mesma A vibe é quietinha Mas assim, todo mundo pelo menos reconhece as músicas Ao invés de eu ficar tocando ali Pô, já teve tempo de eu ficar tocando só bossa nova Aí ninguém conhece nada Ah, ok Então é melhor fazer algumas bossa nova Só pra dar o ambiente E depois eu vou... Vou indo pra onde a galera quer ir, sabe? É... Eu acho que é importante essa mescla, assim Nessa questão das músicas autorais Quando eu tenho meus concertos autorais Como eu não tenho música autoral suficiente Eu sempre pego de amigos Por exemplo, eu pego um pouco do João Eu pego um pouco da Carol Eu pego uns músicas de amigos Que são compositores e que eu posso usar Que já me deram permissão pra usar as composições deles Mas eu tento mesclar com... Com músicas que fariam sentido na linha Independente se seja harmônica Ou até mesmo de timbre Ou até mesmo da própria... Do próprio tom Mesma estrutura melódica Chegar nessa... Nessa veia E eu tenho um pedal de voz Que eu uso muito delay Então eu brinco muito com a minha voz Coloco terças, quintas Então toda a minha questão autoral Ela tem muito... Muito mais experimental Ela entra nessa vibe de jazz Continua Mas ela tem uma... Um viés mais experimental O teu autoral, ele é... Bom, dá pra ouvir no Spotify, né? Dá Como acha lá no Spotify? Tá como o Nye Nye? É... Na minha página do Instagram mesmo Já tenho o Linktree E aí você consegue ver todas as músicas Vou deixar aqui embaixo também Na descrição E no primeiro comentário Já deixo lá sempre os links e tal Do Instagram Pronto Vocês seguem a Nye lá E ouçam as coisas dela no Spotify É... Eu acho que... Acho que eu nunca ouvi nada, teu Acho que eu ouvi agora Antes de vir pra cá Eu ouvi um pouco Uma musiquinha lá Mas era... Você ao vivo, se eu não me engano Foi no seu Instagram Eu não sei se é sua Uma... Que você fala Hot and you're cold You're hot and you're cold É... É... Eu tô lembrando a Katy Perry Quando você fala essa frase Sério? Porque ela tem aquela música, né? Pode ser Porque eu escrevi essa música Eu tinha 24 anos Eu tinha... Eu cheguei na Irlanda com 22 Então tinha... Dois anos que eu tinha... Hum... Chegado na Irlanda E aí... Eu escrevi essa música Que eu tinha um namoradinho irlandês Cusão Qual deles não é? Qual deles não é? Nossa, zoeira Zoa... Olha isso Brigadeira, hein, Irlanda? A galera da Irlanda Agora vira no hater do canal E ele... E ele era meio cuzão Assim Slantia Você tá com... Tô com a garganta meio zoada? Então, tem que ver isso aí, né? Galera, a gente tá chupando uma pastilha aqui da farmácia Eu não sei... Eu tô na dúvida se tá melhorando ou piorando, cara É... A gente tem... O início é sempre assim, né? Dá um negócio, né? Dá um negócio e depois... Suaviza Somando água aqui pra caramba Olha aí Pegou a tosse, cara Pegou E aí... Eu escrevi essa música pra ele E aí... Agora que essa música ficou... Que eu consegui gravar E ele veio me procurar esse ano Eu falei Olha, tem uma música pra você Ah, você falou pra ele ou ele reconheceu? Ele se identificou na música? Eu acho que ele se identificou Aí ele falou Nossa, você conseguiu gravar a música Eu falei Pois é, finalmente consegui gravar Ele Como é que você tá? Muito bem, obrigado Mas foi E aí foi a primeira música que eu escrevi Hum Só que eu não ia gravar ela, assim Só que eu precisava de músicas autorais Sim E aí eu mostrei pra todos os músicos que estavam na banda Que era o Japa, o Gabriel, o Wesley E o Theo Eles falaram Cara, é muito boa Tipo, ritmicamente dá pra gente explorar muito Mas eu falei Ai, a letra é podre Ai, foda essa letra Vamos curtir essa música Foda essa letra Mas se o resto compensa, tá valendo, né? Eu acho que sim Eu acho que nem sempre é tudo sobre a letra Não, total É sempre um conjunto de coisas E acho que essa música, ela é ritmicamente muito fácil de trabalhar Uhum E... Tanto com banda, quanto solo, quanto tudo Ela é muito simples, ela é muito... E muito melódica E... Quando você lançou ela? Eu lancei... Ai, acho que foi março Foi março Não Março eu gravei Foi lançar agora em junho Nossa, é super recente Então E aí me fala um negócio Eu gravei lá no Bota Ah, sim Você... Você antes escrevia música em português ou não? Foi sempre... Começou já em... A Chad Ibisco é em português Que foi a primeira Cara, tipo, hoje eu só tô escrevendo em inglês Porque eu mudei... Eu quero mudar completamente o approach, assim, né? Mas... Eu escrevia... Putz, é engraçado Que eu tinha já um material consolidado, assim, legal De autoral em português Que eu não lancei Mas eu tocava em tudo que era lugar Sei lá, umas 15, 20 músicas autorais em português Boas O Tomás sempre falava Pô, suas músicas são do caralho Não sei o quê O Maçai também até se ofereceu pra produzir uma pra mim e tal E a gente nunca chegou no fim Porque, sei lá Eu sempre tava um pouco... Um pouco assim Putz, será que é isso mesmo? Cantar em português Será que é meu negócio? Porque eu meio que não aprendi a ouvir música em português, sabe? Eu aprendi a ouvir música em inglês Eu fui começar a ouvir música em português Música brasileira Bossa 9 e tal Em 2015, sabe? 2014, 2015 Antes disso era... Nossa, nunca passou pela minha cabeça tocar música brasileira E aí comecei nessa jornada, assim A começar a tocar, fazer busking Beleza, eu vou escrever minhas próprias músicas Aí, imediatamente... Bom, eu vou escrever em português Porque é isso que eu tô tocando Mas agora Depois de ter dado essa pausa, assim, com música, sabe? Essa desfrustrada Eu dei uma pausa pra cessar a frustração E... E aí me veio outra parada, assim Que é escrever em inglês Por isso que eu tô te perguntando De onde que surgiu essa tua parada? Porque tem gente que não consegue Eu não sei se você sente essa pressão Mas que parece que quando você escreve em inglês aqui Que a galera da bolinha te olha meio que, tipo... Não sei, eu sinto... Bolha de brasileiro ou o quê? De português? É, a galera que fala português Assim, a galera que fala português Que canta em português Que toca música brasileira Elas têm um pouco de, tipo... Então... Ah, gostei Ah, não sei Tipo, não tem engajamento Não dá um valor, né? Não te dava... Não valida aquele teu trampo Não valida Tipo, ah, como você é brasileiro Você devia estar escrevendo música brasileira Escrevendo música brasileira Em português Eu sou contra isso, não Acho que tem tanto fator aí Tanta pluralidade Pra construir tua... Tua identidade musical, sabe? Não dá pra tocar em espanhol Em português, em inglês Em francês, em italiano Tipo, no... No meu caso, assim O lance de... De fazer música em inglês Tá... Tem um sentido muito maior Do que fazer música em português, sabe? Aí pra mim... Pronto, meio que não... Não, eu não sinto essa pressão de ninguém Significa, exatamente Mas até... Antes eu até... Até concordaria Há uns anos aí Quando eu fazia música em português Eu até concordaria Talvez com essa... Com essa visão do... Do... Da bolinha, assim, né? Tem, inclusive, um colega nosso Que ele escrevia música em inglês E ele é tuga E eu falava Mas... Por que você escreve música em... Tipo, não falei pra ele Mas eu me questionava Por que será que ele faz música em inglês? Então ele é mó bom Tipo, ele podia estar Trabalhando o público dele aqui E tal, em português Mas nem é esse o foco do cara, sabe? Então... Então foda-se Que língua que você fala Eu acho que o importante é Se você tem uma comunidade Que pode aderir A tua mensagem Tua mensagem é boa Você canta bem em inglês Fala um inglês legal Também tem uns caras que, porra Não dá Não vai dar... Não dá, meu Bom, quem sou eu pra dizer, né? Porque tem uns exemplos horríveis no mundo Que cantam em inglês E tem um inglês péssimo E funciona É... Bom, agora não me vem nenhuma cabeça Então... Então... Tá meio sacana dizer isso, mas... É... Assim, a mensagem é boa A música é boa Entrega o que você quer Você tem uma comunidade Que tem... É... Que vai aderir A tua mensagem Porra, não tem porquê não Porquê não? Se for em espanhol Você fala um espanhol legal Você se identifica como... Pô, latino, não Minha música é latino Tem um gênero latino Porquê não? Meu sonho sempre foi Fazer turnê Esse é o meu grande objetivo De vida, assim Enquanto ser humano E fazer muitas turnês Então eu acho que A pluralidade de música Em diferentes línguas Em diferentes aspectos Ela pode impulsionar A sua ida Em outros países A sua abertura O seu acesso A outros países, né? Então eu sinto que Não que se eu cantasse em português Isso iria falhar Mas é que existe Uma facilidade maior Para as pessoas compreenderem A sua mensagem Claro, como é Tipo assim Tirando aí umas Vai, um Caetano Veloso E Gilberto Gil Que passaram uma vida inteira Para construir uma identidade De quem são E do que é o Brasil E eles ainda tiveram A sorte do mundo Comprar essa puta Dessa ideia Que não é Uma verdade absoluta Mas eles tiveram A sorte que o mundo aderiu Porque tinha Pouca Pouca comunicação Pouca propaganda Então pronto Brasil é esses caras aí Na cabeça dos outros Na cabeça do mundo Mas tirando esses aí É... Sei lá, né, meu A gente vive num mundo Que não é o mundo deles É um outro mundo Eu não vejo razão nenhuma Para não escrever em outras línguas Daria até um exemplo Conhece a Amaro? Sei A Amaro é muito legal Muito boa musicista Escreve músicas Tipo em português Português brasileiro Português de Portugal Em inglês Em francês Tipo... É... Tá Eu confesso que eu acho O show dela um pouco confuso Mas... Mas ela tem comunidade Em todos os lugares Que ela vai Então... Ela estourou com o Jacob Collier, né? Com o Jacob Collier Mas também Ela toca com Com colegas meus Amigos meus O Carbo Que tava no casamento Comigo agora na França E o Nazaia Que eles Eles estudaram tudo na Berkeley Tá ligado? O Nazaia não é meu amigo Mas ele é Puta amigo Do cara que casou Do meu amigo que casou E aí Esse Carbo tava lá E tal Enfim, foi muito legal E aí Depois que eu vi Assim, caramba Ele é mó colado nela Mas eu já conheci ela Aqui no Bota também Amaro Ela tocou aqui? Como? Ela tocou aqui? Tocou Com o Pedro Altério O Pedro também Ah, sim O Pedro é meu camarada O Pedro, o Gabriel Altério Que é o irmão dele Aham Esse é mais chegado Eles são mais chegados Aham Mas eu acho muito legal O negócio dela O show dela Mas um pouco Um pouco confuso Talvez Eu não sei É porque assim Imagina pra quem Não fala português Deve ser confuso Tipo, ela roda o mundo Imagina vai tocar em Copenhagen Puta, em português Pode fazer sentido Porque Ela se identifica Muito com essa Com essa imagem Portuguesa Como uma Até o canto dela Eu acho que tem muito Muita bagagem Do fado E tal Deixo até isso Pra outra Pra outra ocasião Mas assim Como ela se identifica Muito com esse negócio De ser portuguesa De levar Bastante da coisa Portuguesa Pro resto Acho que faz sentido Pros outros Verem Tipo Mas Eu fico pensando Pra nós não faz Tanta confusão Porque a gente fala Português Fala inglês Mas pra outras pessoas Talvez seja um pouco confuso E aí É um show do que? É um show de Ah, do uma artista portuguesa Que não canta só português Mas canta outras línguas E não tem um gênero Exatamente definido Então meio que Também caguei Assim pra isso Sabe? De categorizar Essa questão do gênero Ela Ela tem sido Ela tem sido muito Desconstruída, né? Pra caramba Em todas as Você meio que Vira o seu gênero, né? Tipo, você Como é aquela figura de linguagem Quando você troca o Você troca o artista Pela obra Não esqueci o nome disso Tipo Ai, não Você vai falar assim Ah, você já leu Já leu Fernando Pessoa? Você não fala O livro, né? Você já leu O Fernando Pessoa? É, tá Entendi Você já ouviu Total, total E é muito isso E eu sinto que E cada vez mais A gente vai entrar nessa Nessa Nesse mundo De não existe mais Não existe limite O céu é o limite Sabe assim O céu é o limite Não existe Não existe barreiras Musicais Porque Tá tudo aí A gente pode ter acesso A tudo Né? Então E outros gêneros Vão surgir, né? Nesse rolê também Imagina Não tinha pensado nisso Outros gêneros E já estão surgindo, né? Eu tava no Eu tava voltando Do Mira Da Feira da Ladra Eu peguei um Uber Pra voltar pra casa E ele era da Índia Ele falou Meu tipo de música preferida É o Punjabi E você pensa Tipo, o Punjabi A gente A gente Começou Começou Esse era o início Do Punjabi E estourou E agora Tipo, é o funk Da Índia O Punjabi É, eu ia falar Lembra muito Uma estrutura de rap, né? Total E você pode ver Quando você entra Em muitos, muitos Ubers indianos É sempre um Punjabi Punjabi zero Pô, nem sabia O nome desse gênero Punjabi Engraçado Da hora É E aí E é isso E você pega A música indiana Ela é milenar Ela é tipo Muito antiga E aí O gênero favorito Dos caras agora É Punjabi Que é uma Micro É É como se você pegasse Uma história Um livro E você resumisse Em cinco páginas Não digo Que não tem O seu valor Claro que tem Como toda música Tem o seu valor Só que É Eu sinto que Pelo processo De música Ser cada vez Mais rápido Né? A música Ela tem que ser Produzida Cada vez Mais rápido Ela tem que ser Tem essa evolução De rapidez Então O processo De criação A demanda De estruturação E essas coisas Elas estão Cada vez Mais reprimidas Então Tudo muito rápido Tudo é muito E Eu Pundiab Eu senti Que é muito isso Assim São letras Enormes Que você pode Usar em qualquer Momento do seu dia Com uma estrutura Pequena Assim Eu não sei É muito Muito É não sei É muito fluida Né? Um texto muito livre Talvez Eu não sei Qual é o valor poético Que tem aquilo Lembra muito É sempre O que eu sei Eu não conheço muito Do Punjabi Dentro Dentro do estilo Musical Assim Mas o que Eles sempre me contam Que é tipo Tem olhares Joias Roupas Não sei o que Uma sustentação Total Mas você vai ver também Toda a representação Do que o país vive Né? É tudo o que eles Vivenciam Então Que Que A música da Deolane Você já ouviu a música dela? Não Não conheço Como é o nome da artista? Deolane Nossa querida Deolane Deolane Não conheço Não acredito Quem é Deolane? Deolane Bezerra Vamos ver Deolane Bezerra Que foi presa agora Por causa do jogo do tigrinho Você não soube dessa Ah Ah É uma É uma É a advogada É isso? É aquela advogada Mas ela é artista? Ela também é artista Ela é influencer Artista advogada Com OAB E dona de Dois bilhões De reais Mas qual é o negócio dela Com música? É Punjab Tipo isso Ostentação Punjab brasileiro Punjab brasileiro Ostentação Na verdade Ela foi presa Que faz dois anos Que a polícia federal Tá em cima dela Por causa da deslavagem De dinheiro Ela e dentre outros Gustavo Lima E essa galerinha aí E aí A busca da Eolane É ostentação Vou abrir Garrafa de champanhe Esquece É o funk Tipo mano Ou o sertanejo É Engraçado né Como vários estilos Estão tomando A mesma narrativa A mesma narrativa A mesma narrativa E você vai pra Índia E a mesma narrativa É a mesma narrativa E o cara tá fazendo Uber aqui Que é a mesma Realidade É Você entendeu É o Matrix Do caralho Mas Nays Você acha assim Que Uma pergunta interessante Aqui Você acha que Quer mais pastilha Não 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 tô tendo Não vou falar O efeito colateral Aqui não Pergunta Interessante Aqui é o seguinte Você acha que também Pô Um artista Passear por muitos Gêneros Você não acha que Descategoriza Demais Não é Não tira um pouco A identidade Do artista Ou talvez Dificulta O processo De produção Porque na hora De passar aquilo Pra um produtor Pro mixer Gêneros diferentes Eles requerem Mixagens diferentes Então o álbum Vai ficar meio suando Não sei Eu acho que tem Tem que sempre Ter uma linha Que configure A sua pessoa Assim Tipo por exemplo A Maru Maru? Maru Maru Ela tem uma voz Que você escuta De longe E fala É Maru É Ela tem um estilo Um timbre vocal E os acordes Que ela toca São muito Muito semelhantes Então Por mais que ela Vagueie Assim Sobre diferentes Estilos musicais Existe uma predominância Existe um padrão Né? E eu acho que é sobre isso É Eu acho que Pra um produtor Quando ele Consegue identificar O padrão Do artista Já fica muito mais fácil Pra eles trabalharem Tipo sacar Qual é a Onde é que a gente Joga a luz aqui Qual é o nosso Ponto fixo E ao redor disso A gente trabalha Infinitas possibilidades Exatamente Tipo No meu No meu caso Eu tenho Eu dou muito valor A delays E reverb Eu tenho muito isso Nem que seja Numa parte só Da música Que eu coloque Sei lá Tem que ter Alguma coisa Que mostre Que Que é o meu trabalho Autoral E todas Todas as minhas Músicas autorais Ele vai ter um Um delayzão Assim Um reverb No meio Uma coisa meio Certo Uma característica Uma característica Forte É isso Eu acho que é isso Que vai Ter a tua A tua identidade Legal Acho também Acho a mesma coisa Tipo Tem alguns cantores Que Por exemplo Beto Guedes Só um exemplo Pode ter Tem mais um monte Assim que eu escuto Que tem essa característica Morrissey Por exemplo O Morrissey Ele fez música De todo tipo Mas é aquela Voz dele Que é muito peculiar Talking heads Mesma coisa Fizeram mil e um Estilos diferentes É a voz do David Byrne Que é aquela voz Articular Paramore Também Hoje tá fazendo Um monte de outro tipo De som Outra coisa Perdeu um pouquinho Do que era Mas assim Mas ainda Eu fui no show Ainda é o show Do caralho Onde que você foi no show No Benfica Foi Foi com a Taylor Swift Caralho Mentira É meu Deu um abalo sísmico É sério Caralho Você não sabe Nesse dia da Taylor Swift Eu fui tocar Na Feira da Ladra Cara Eu fiz uma grana Sério Ah Tava cheia a cidade Não sei Era muita mina rica Sim Que veio Muita mina rica E era só mina Assim Que deixava Muita grana Pra mim Interessante Foi o dia que eu mais fiz dinheiro Elas estavam de chapéu e botinha Ou não? Tavam Algumas estavam Lá todo mundo Tava de chapéu e botinha Uau Que coisa né Eu fui só pelo Paramore Quando eu cheguei eu falei Meu Ah já tô aqui Vou ficar No meio do show da Taylor Swift Falei Meu não tem muito saco pra isso Vou embora Vou beber lá O bar tá aberto ainda Vou voltar pro bar que eu tava Ai Que é o Lisboa Sim Terceiro jabá do Lisboa Que já Terceiro ou quarto Sei lá Eu não canso de falar deles Mas Tava lá Falei Ah vou voltar pra lá né Tava mais legal Aí eu saí Do estádio Aí eu falei Puta É uma merda né meu Tem gente que morre Pra entrar num show desse Vou entrar de novo Aí eu entrei Fiquei até o final Valeu a pena É pelo menos pra ter Tinha cerveja lá Tava tranquilo É Tava bebida Por que não Foi ótimo Eu acho que é pelo menos Pra ver a referência Né Pra ter o Eu achei O que tá acontecendo ali Achei um show Uma produção gigante Meu é um negócio muito satânico Aquilo ali Não é minha Puta cara Assisti o Como é o nome dele O Sam Smith Achei também Um negócio satânico Uma mistura de Taylor Swift Com Madonna E com o demônio Assim sabe Muito bom O cara canta pra caramba Puta músicos No palco Puta produção Mas não sei cara Parece que você tá num culto A Taylor Swift Eu senti que eu tava num culto Oculto ali A galera ainda tava Muito insana Cara Sei lá Parece Parece Um pouco assustador isso Eu acho mano Eu acho bastante assustador Um pouco assustador Todas as alegorias E eu nem sabia Que era o show dela Eu só percebi Porque tinha uma menininha Que colocou Canta Taylor Swift No carro Porque eu paro Eu toco bem na entrada Da Feira da Ladra Assim No arco Na parte de cima Isso E aí passam os carros ali E aí fui tocando E eu Nossa gente Mas tá caindo moeda hoje Pensa Deus E aí continuei E não tinha nenhum músico Nesse dia Ela sofreu o efeito Swift Ah sofreu Ah pro lado positivo E aí Um monte de carro Passando E eu Nossa Benzadeus Vou continuar E fiquei umas 4 horas lá E aí uma menina colocou Canta Taylor Swift Aí eu Ah é hoje Entendi Tá Faz todo sentido Faz todo sentido E não sei Você cantou alguma não? Nem sei Nem sei as música dela Até pus assim No Cifra Club Pra ver se tinha alguma Que eu conhecia Mas não conheço nenhuma É assustador né Como se pega Meu também Quando eu Porque sempre tem alguma coisa Que bomba Sempre tem alguma Coisinha que fica na nossa vida Ah aquela música Conheço Tá Vou pelo menos cantar o refrão Nada Meu tem duas músicas dela Que eu gosto muito Mas que tipo Não são muito famosas Uma chama anti-hero E a outra é fortnite Inclusive eu acho que essa música Ela é tão Meu Eu te conto essa história depois Eu acho que ela é tão envolvida Com 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 ocultismo Que Meu De tanto que eu ouvi essa música Eu fiquei Minha vida Ficou meio Estranha Vou te contar depois Depois do episódio Te falo E cara Mas são duas músicas legais Anti-hero Eu acho muito legal Mas eu fui ver Quais são as As outras mais famosas Não tinha nada Que eu conhecia E aí cavando lá No meio do Do concerto Que eu reconheci uma Que nossa Foi assim Que eu acho que fez muito sucesso Sei lá Muitos anos atrás Mais de dez anos atrás Que é aquela Romeo Take me Somewhere We can be alone I've been waiting Nananananana Não sei Desculpa Não sei Eu lembro que eu odiava Quando tocava no rádio Isso que é uma música muito Ah Muito Infantil Por que que eu não conheço Nenhuma música dela Eu fiquei assustada Porque até hoje Eu não consigo Eu sei como ela é De cabo a rabo Conheço a personalidade Eu sei que ela tirou Ela fez Operação no olho E fizeram Uma sátira Sei de todos os ex-namorados Sabe que operação Que ela fez Ela teve que operar o olho Coitada Ela teve um negócio no olho E aí tem um meme dela Que ela Tá com o olho vendado Ela quer descascar uma banana E ela não consegue Descascar a banana E ela começa a chorar E aí a mãe dela filma E ela Calma Tenta pelo outro lado Ela É tudo tão difícil Na minha vida E ela começa a chorar Até esse meme Bombou da menina Mas a música em si Dela Não consigo Ter nenhum Vínculo Foi um vínculo Muito mais afetivo Com ela Assim de tipo I can relate Que doideira Mas tipo Não Puta Principalmente Nesses últimos anos Que virou tão Ela é super Bom Assim Nossa também Tive a mesma sensação Eu até ouvia uma Eu não fazia ideia Que era ela Que era essa anti-hero Muito louca a música Mas bizarro né Caramba Super Super celebridade Esquisitíssima É Outra que historou também Que é a Olivia Rodrigo Rodrigo Nunca ouvi falar Olha isso É uma menininha também Dezenove anos agora Que começou a escrever Com doze anos Músicas de término De relacionamento Mas super depressivas Tipo Uma coisa assim Absurda Como ela escrevia Sobre amor Ela tem umas letras Muito, muito complexas Assim Muito depressivas mesmo Assim Ela vai lá Ladeira abaixo Tipo Billie Eilish Assim Vai Ladeira abaixo Também outra Que também Eu acho muito bizarra Assim As coisas do Billie Eilish Você acha Eu gosto Eu gosto dela Eu curto muito O gênero dela E eu acho ela Uma pessoa Meio esquisitona Assim É um pouquinho peculiar É então Acho essas paradas Muito ocultista Cara É bem esquisitinho O cara Vou trazer um cara Um ocultista Pra falar sobre Essas porras aqui Que acho que ia dar Ia dar Ia dar A audiência Ia dar um imbope Eu acho que sim Trazer um especialista Em ocultismo Em ocultismo Nossa Aí quem sabe A gente começa a imitar E fica super famoso Vai É tão difícil Ser famosos normal Tá foda né Enfim Tá foda E teus lançamentos No O que que tem Em breve Pra lançar E como é que Já foram Eu já lancei Esse ano Esse ano Eu meio que lancei Tudo que eu precisava Lançar Assim Agora Eu escrevi Músicas novas E enfim Tô no processo De arranjo Só que eu tô fazendo Várias parcerias Também Com a Carolina Zingler Tô fazendo a parceria Sempre tive a parceria Com o João Prioli Então agora Nesse momento Tô trabalhando Essas músicas Com as parcerias Né Então tá um processo De ver Aonde que essas músicas Já chegaram Ver aonde Que elas se situaram E tentar Lançar ela Elas mudam afora Em paralelo Trabalhar essas Que já tão Começando A criar uma sementinha Né Essas que você já lançou No caso São quatro Você falou São três Três Vai lançar a quarta ainda Vou lançar a quarta E aí acaba esse CP Ou vai ter a quinta Vai acabar Vai acabar Vai acabar em quatro Vai acabar em quatro Daí você Essas novas Então Aliás Me fala um pouco Como é que foi A gente ainda não falou Sobre rua e tal A gente vai entrar nisso Já já Né Falar A Nai vai contar Todo o lance Você que é músico Aí quer Tocar na rua Você não mora aqui ainda Ou talvez more Ou tá pensando em vir A Nai tem vários Caminhos das pedras Muito mais atualizados Do que os meus Então Se você já viu meus vídeos Obrigado Mas a Nai vai falar Tudo melhor aqui agora É Agora não Daqui a pouco Eu queria perguntar Sobre o lançamento Já que a gente tá falando disso Como é que foi Como que você lança uma música Como que você trabalha Esse lançamento Trabalha o seu público Pra receber esse material Que você vai lançar E tal É Bom Eu termino a gravação Isso dependente Se for um estúdio Se for uma gravação Por exemplo Eu gravei no Bota Então foi uma gravação de estúdio Aí Eu espero Mixar Masterizar Desculpa É o Vivão Essas que você lançou então? Foi o Vivão Ah legal Entendi É diferente né meu De você fazer Um trabalho de estúdio Mas Mas no geral Assim com a sua comunidade Como é que você Bah pronto Volta aí Era só pra essa dúvida Que você era ao vivo ou não É porque assim Como eu lancei essas no Bota Eu ainda não fiz um trabalho Ainda Eu não terminei ainda Tipo de De arranjo e tal Então ainda não é um EP Eu soltei singles Entendi Eu ainda não lancei um EP Eu fiz primeiro Uma versão ao vivo Pra ver como seria Tipo aquele live Que a XP Lembra isso? É legal O John Mayer Ele fez isso também né Tipo um dos primeiros álbuns Que ele lançou Foi um ao vivão Foi um álbum demo ao vivão Não sei se tá no ar isso ainda Mas eu É E é incrível esse álbum Eu Até hoje É um jeito legal De você ver se vai funcionar né Exatamente Tipo qual vai dar mais Qual vai dar Mais liga ali Pra trabalhar E eu acho que Quem sabe fazer ao vivo né Lógico E aí E aí Pronto E aí Quando eu A primeira foi chá de hibisco E aí quem produziu Foi o Gabriel Selvagem E aí quando ficou pronto Pô Mandei pra distribuidora Aí eles Tem um linkzinho De pré-save E aí eu vou Segurando a bronca né Põe um pouquinho Deixa um pouquinho Ah então Lançando música nova Aí tem aquela lance Do pré-save Já fez o seu pré-save Eu gosto de postar um pouquinho Sei lá Como o chá de hibisco Não tinha videoclipe Eu fui Postando Coisas que eu fazia Sei lá Tocando Coisas do dia-a-dia E Um pedacinho da música Com o pré-save O chá de hibisco Ele foi um pouco Difícil Porque foi o meu primeiro né Foi o primeiro filho Então Não teve muito engajamento Já o O Doesn't Matter Foi muito melhor Porque tinha videoclipe já Então eu fui lançando um vídeo Uma Do ao vivo É Que quem gravou Quem gravou foi o Duda É E foi lindo Assim Puta Puta artista Assim Visual Ele é muito bom E aí Ele fez dois Clipes Videozinhos Assim Videoclipes Bem pequenininhos E aí ia distribuindo Eu ia distribuindo Entre os dias Fazendo aquele pré-save Da Dito E É bem complicado Porque você tem que ficar Em cima da Dito Pra eles Cuidarem do teu caso Você faz com a Dito? Total Já fez com a One RPM? Não O que você acha deles? Nunca fiz Eu gosto de trabalhar com eles É um negócio Geralmente legal É Conheço algumas Eles estão aqui agora Em Portugal também Fizeram uma conferência no Porto Me convidaram Não pude ir Mas eles devem Eles devem estar presente aqui Né? Acho que eles devem Acho que vai ser bom pra nós Tê-los aqui Sabe? Depois Bom A Dito Vamos ver se um dia Eles fazem uma comunidade aqui Mas a One RPM já tá Eu acho que vai ter tanta reclamação Da Dito É Da One RPM também Acho que a galera vai Vai meter o Paula Porque Enfim Comigo eu já tenho Uns cinco problemitos Todas dão É muito mal feito Esse negócio Todo esse esquema Parece tudo Que quem fez É tão mal feito Que parece que foi Fez no dedinho do pé Parece que foi o Zuckerberg Que fez De tão ruim Já viu as coisas do Facebook? É tudo muito ruim Você vai tentar fazer um anúncio É tudo muito ruim Tudo muito ruim Só pode ter sido ele Que inventou isso Mas todas as Aliás Os streamings São muito ruins No geral Vamos ser Vamos ser honestos O cemitério O cemitério da música A funerária É a funerária E aí Pronto E aí Eu usei Eu usei a Dito Pra 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 promover E tem sido isso Não tenho ainda Muito engajamento Eu sou Novinha Né Tô Engatinha Novinha nesse mundo Eu já sou uma senhora Mas nesse mundo Eu sou bem Tô engatinhando ainda Tô Como autônoma Né Como uma Pessoa solo Musicista independente E nem com outros Sozinha É sozita mesmo Assim Lá no Bota Você fez com banda ou não? Fiz com banda E fiz uma solo Duas em português Uma em inglês Fez? Não Eu tenho uma em português Por enquanto E três em inglês Três em inglês Que é a terceira em inglês Eu vou lançar agora Ah legal A maioridade é A maioridade não A maioria é Em inglês Interessante Porque eu tenho mesmo Esse Esse âmbito de Distribuir mundo afora Assim Sim Músicas fáceis De memorizar Com acordes mais sofisticados E E Muitas experimentações Assim Muito mais Na questão harmônica Na percepção musical Do que ensina A própria letra A letra é importante É Mas a mensagem Ela pode ser muito sutil Pequena também Ela não precisa ser Um grande texto De Carlos Drummond De Andrade Ela pode ser um Pequeno príncipe Claro Acho que Assim Já ouvi várias pessoas Falando Sobre isso Tipo Uma coisa muito importante É Se a letra Entrega a mensagem Se a mensagem Está entregue Na música No som Se o som também Passar essa mensagem E se a pessoa que canta Também está fiel A essa mensagem Se você conseguir fazer Isso tudo aí Colar Seja uma frase Uma das músicas favoritas Que eu tenho Ela tem uma frase Praticamente Uma não Tem umas três ou quatro Que é aquela Uma música eletrônica Que ele fica repetindo Uh baby I feel right Music sounds better with you Adoro Então Ela tem Ou melhor Uma outra também Que foi uma das minhas favoritas O tempo todo Around the world Do Daft Punk Ótima Só uma frase E o que aquele groove O que é Dessas duas músicas Inclusive Entra aquele baixo Você já sabe Nossa Você já sabe Muito bom Que sons Aí acho que Às vezes você Estraga uma música Com muita letra Coloca a atenção Do ouvinte Onde não era pra estar Era pra ele estar Ouvindo baixo Por exemplo E não prestando atenção Na letra Tipo Então Acho bem legal isso De simplificar Assim né A gente Enquanto músico Às vezes a gente Acho que o valor Tá na complicação Da coisa né Quanto mais complexo Vai ser Mais admirado Você Mais respeitado Grande merda Porque hoje Assim Tocando Depois de um tempo Você fala Tanto faz O comentário Do guitarrista fodão Tanto faz O comentário Daquele músico fodão Tanto faz Eu não sou ele Total Eu não sou ele É isso aí E É isso cara Muito legal E aí Aí você Ó A gente já tá Aqui ó Quase uma horinha A gente tem que falar Dois assuntos muito importantes Que a gente deixou Meio que ir pro fim Porque a gente foi Caindo muito na parte artística Aí Mas No que tanja O universo Real aqui Menos glamouroso Que é Grana E Outra E a parada de tocar na rua Que eu quero saber Ali Teus esquemas agora Com licença e tal Que você falou que tá com licença É Eu nunca consegui Então tem duas licenças Agora que tão mais Em 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 ênfase Que é o da Graça Tem também Algumas outras licenças Que é pra toda a linha de Cascais Você faz isso online Essa da Graça é a São Vicente Junta de São Vicente Isso Junta de São Vicente Que dá pra Graça E pra Pedacinho de Alfama Talvez ali Não Não Alfama Porque sim Alfama vai ser sempre Junta da freguesia De Santa Maria Maior Que vai ser Miradouro Santa Luzia Campo das Cebolas Essa área Até o Castelo Eu já pedi nas duas Não vai dar Eles não vão dar Amplificação É Licença como amplificação É proibido Por causa dos vizinhos É proibido Né E E pronto A gente fez uma Baixa assinado Com 30 Negos Assim Por favor Libera Não liberaram Não liberaram O único que dá Junta de freguesia De São Vicente Que vai abranger Graça E todos aqueles Miradouros Da Graça Exceto O da Santa Maria Exceto O Santa Luzia Exato Que ele é do Santa Maria Maior Então vai ser Miradouro da Graça Vai ser Feira da Larda O Arco Grande De Cima Vai ser É O Nossa Senhora do Monte Nossa Senhora do Monte Exatamente Esses dão E aí O que você tem que fazer Miradouro da Graça E do Nossa Senhora do Monte Tem um grupo E esse grupo É meio que tem Um valor Um número De participantes limitados Quando você fala Olha gente Posso participar desse grupo Eles vão ver O João Palha É o João Palha Eu não sei Acho que é É Acho que é isso Ele que cuida de um desses dois Não sei qual é Eu acho que deve ser o Miradouros Acho que é o da Graça É o da Graça E dentro dessa galera Eles vão decidir Ah vai Ah não vai Tá E aí Você manda um e-mail Pra Tereza Que é responsável Desse departamento Lá na Freguesia de São Vicente Agora Na Feira da Ladra É uma outra mulher Esqueci o nome dela Você manda um e-mailzinho Pra ela Fazendo todos os requerimentos Onde você quer tocar E aí Dentro do requerimento Você tem que deixar Muito bem específico A quantidade de metro quadrado Que você quer ocupar Quais instrumentos Você vai tocar E E Por quantos dias Serão Ah Dentro de três meses Serão Aí você tem que contar Como é Feira da Lada Você tem que terça E Sábado Quantas terças E sábados Do mês de outubro Eu vou ter que fazer Ah são seis Cinco Cinco dias No valor total De tanto E é isso Como assim Valor total De tanto Valor dos dias Isso ela vai dar Isso ela vai dar Ah ok Ela calcula De acordo com Com quanto é tua licença Isso Com o número de dias Que você vai tocar E tem limitação De tipo De Quando Se você falar Eu quero um ano inteiro É estranho Porque eu já coloquei Quatro meses E me deram um Ah eles também Decidem isso Então Se colocar lá um ano É capaz que eles te deem um mês Entendi É Esse negócio do grupo aí Parece bem suspeito Super Eu nem entrei No Desce da Graça Eu nem entrei Parece uma máfia Vamos falar pelo nome que é A máfia dos músicos de Lisboa E aí você vai lá Lá no Miradouro Monte Agudo Não é Monte Agudo Qual é Nossa Senhora do Monte Nossa Senhora Um frio da porra Ninguém ganha nada Fica ali se matando Pra ganhar Sei lá Cinco euros Dez euros Sério Lá é tão ruim Eu nunca toquei Com o apoio de um pessoal lá Que era dono de uns negócios Ali no castelo Falou Não Aqui os vizinhos A mulher foi Conhece todo mundo na junta Sabe Aquela Aquela raiz Aquela mulher raiz Que trabalha ali há 40 anos Conhece todo mundo na junta Foi lá Pediu Falou Não Os vizinhos adoram Rafael Ninguém reclama Não sei o que lá Nunca teve uma queixa Nunca teve uma polícia Aqui Nada E mesmo assim Não deram Não, não É resultado Tipo Eu sempre toquei 100 E me aprenderam uma vez Em 5 anos Então ó Foda-se Sabe que tá pago O problema é pra quem começa E já é aprendido no começo Que dó Que dó Aí dá dó Mas É Eu nunca fui aprender Quer dizer Uma vez a polícia apareceu E eu me fiz de louca Com o piano Como é que eu ia fugir? Como é que eu ia fugir Com aquele trambolho desse tamanho? Pô Deixaram aqui na minha mão Tô cuidando Olha que da cura Flanelinha de piano É E aí eu tava com a Bose já Que tinha acabado de comprar Puta E aí Fizeram uma reclamação Da sua música Eu Como assim? Não pode tocar aqui? Louca, né? Não, não pode Nós vamos ter que levar Os seus equipamentos Eu Não, moço Pelo amor de Deus Aí eu falei Não, moço Pelo amor de Deus Ele Tá, então some da minha frente Nunca mais aparece E foi assim Eles estavam a paisana ou não? Paisana É sempre os de paisana A paisana Puta Às vezes eu acho que eles tem Um dinheirinho extra Que eles tiram disso, sabe? Ah, com certeza tem Essas operações aí Ah, meu Eles fazem essas operações Aí, tipo A Câmara depois tem que faturar Tudo isso, né? Todo mundo que vai lá E paga A contraordenação Mas tem que faturar O dinheiro do Estado Eles devem ter uma participação De lucro ali Tipo, comissão Sabe? Eu não sei Ou talvez até Não sei Eu nunca fiz o teste Mas talvez Tentar subornar O policial Na hora que eles Porque eles chegam a paisana Eles não estão Eles não estão a trabalho Entre aspas, né? Chega a paisana Talvez você fala maluco Sem conto aí, ó Deixa eu vazar, né? Não sei É o que deve acontecer Com os traficantes Que você vê os traficantes ali O tempo todo Eu não consigo perceber E ninguém aborda os traficantes Não Eu não consigo perceber Por que o músico Ele tem menos valor Do que o traficante Ele é Mais criminalizado Né? O que o próprio traficante Acho que é porque A gente é menos malandro Talvez se a gente fosse Mais malandro Eu vou vir com um piano Desse tamanho E vou tocar só com o dedinho É ótimo Aí vai tocar Ruba Stank I'm not a perfect Já viu que o piano Tem aquele meme Dessa música Que o cara fica só uma Numa nota O pianista Aí tá só assim Mas assim É aquela And there is an issue Ai, Jesus Mas assim, né? Sei lá Acho que é por isso Tipo, a gente não tem Essa maldade, né? De, sei lá Eu vou fazer algo ilegal Pra subornar um policial É ilegal Você pode ir preso por isso, né? Por tentativa de suborno Sei lá E já acho que Uma galera mais street assim Não tá muito Não tem propósito nenhum ali De vida É só, meu Foda-se, sabe? A polícia Foda-se todo mundo É, é E eu meio que, assim Tô O que vier é lucro Mas eu vou ser sincera Eu não toco tanto na rua Sem contar a Feira da Ladra Não toco Só a Feira da Ladra A maioria das vezes Às vezes eu faço O Mirador Santa Luz Às vezes Mas Feira da Ladra é E mesmo com a licença Aparece polícia lá pra você? Não Na Feira da Ladra? Com certeza É mesmo? Super grossos Eles passam e te pedem Fazem parar e te pedem a licença É Aí você dá a licença Uma vez teve um que falou assim Não pode estar aqui E eu cantando E eu Plena Não pode estar aqui Faz favor Desligue a música E eu tocando Plena Aí ele Vai me fazer descer E eu tocando Plena Aí ele desceu Tem que desligar o equipamento Agora Eu falei Eu tenho licença Se eu não espero Exterminar a música Eu tenho licença Ninguém tem licença Eu falei assim Você tá falando com a primeira Que coisa Nossa Que lindo Que momento Aí eu mostrei Assim ele Aí ele olhou assim Pois Aí eu falei assim Próxima vez Se eu seja um pouco mais educado Que você nunca sabe Dia de amanhã Você pode pegar alguém Com licença E aí ele ficou quieto Bom trabalho Que coisa E não foi uma vez só Foram vários Olha Por acaso Todas as vezes Que eu fui abordado Só Principalmente os de farda Sempre foram super legais Assim comigo Nunca Nunca fui maltratado Assim pela polícia Mas Inclusive Os fardados Nunca também Aprenderam Foi só uma vez Que fui mesmo Bem escorraçado Que foi Quando aprenderam Que era o pessoal Paisano E Foi a única vez Assim Que já chegaram Assim Grossos Sabendo que iam levar Sabendo que Eu não tinha licença O resto não Todos eles sempre Perguntavam Falavam Ah não tenho E tal Mas pô É difícil A gente vai na câmara Etc E os caras falam Ah entendo Não sei o que Mas tem que parar agora Tem que parar agora Mais ou menos O que o cara te falou Tem que parar agora Se eu te ver aqui de novo Vou ter que aprender Então beleza Aí ficava lá Um tempo sem ir E tudo mais E sempre com cuidado Assim também Até falei isso Já em vários vídeos Aqui no youtube Tipo Meu Você tá num lugar Você tá num lugar Que você acha Que tem a chance De você chatear alguém Fortemente Tipo a praça do comércio Você tá pedindo Pra levar Então os equipamentos Se você toca ali Na praça do comércio Ali é onde tem Aquele Mas ali eu acho Que você Assim Ali é de sacanagem Eles fazem Porque é muito movimento Mesmo É muito fácil De pegar músculo lá Mas pô Você não tá Atrapalhando a vida De ninguém né Porque quase não tem morador ali Não tem É só comércio E os moradores Que tem Então sei lá Terceiro andar E tudo vidro duplo Então tipo É diferente de Dalfama Por exemplo Que você toque Você sabe Que você pode Tá chateando alguém Acho que Essa parada De ter um pouco De bom senso Assim Ou É conveniente Assim né Tipo Dos músicos tocarem Sei lá Por exemplo Dez da noite Já não Nove da noite Acho que já não dava Sabe Pra tocar Chega né É um pouco de bom É total Bom senso É umas oito ali Vai um jantar Happy hourzinho Beleza Baixinho Não muito alto Mas É Mas acho que muita gente Erra bastante nisso Ali no No Que outros lugares Você já tocou então A Feira da Ladra Aqui Então Aí agora eu tô tocando Num lugar chamado Estábulo Que fica numa Sabe aquelas escadinhas Do Boutique Taverna Sei Toquei muito lá Vários anos É Inclusive quando abriu Isso como bar Era um cara que chamava Marco E ele não tinha ninguém lá E eu cheguei E falei pra ele Meu Deixa eu tocar E tal Vamos fazer um negócio Ele não tinha licença pra isso Nem nada Eu fazia nas escadas Ali mesmo Sabe E ele falava Ele me dava tipo 20% do que o bar faturasse Naquele Dentro do horário Que eu tocava E era isso E ainda fazia o busking lá Então às vezes Se o bar faturava legal Ainda ganhava Diz que dava uma grana Ganhava uma graninha Cara Não era mal não Mas É que as meninas Carol, a Júlia E também Mas hoje já tem Eles tem licença lá pra música Não Não eles tem E agora é tipo É músico da casa mesmo É Eles é quem chamam E pagam o músico Porque a polícia Parou esses dias assim Mas agora eles conseguiram Uma licença Porque a gente vai fazer Um evento Segunda que vem Dia 16 Inclusive galera É A minha aqui Single da Carol Zingler Eu viro o bicho Vai ser uma festa De comemoração Dia 16 de setembro No Boutique Taberna Vai ter vários convidados E eu sou uma delas E a gente vai fazer lá Essa apresentação linda E Bom, acho que até O podcast tá pronto Isso aí já foi A data já foi Pode ser que não Pode ser que não Pode ser que não Vamos torcer Vamos torcer que não Vamos torcer que não E aí É Pronto A Júlia chegou E falou que a polícia apareceu E aí Nessa outro lugar Que é na rua Das escolas gerais Que eu tava tocando No estábulo Que é um lugar Chamado estábulo Constantemente a polícia Tava aparecendo E eu tava faturando Uma graninha boa ali E o lugar Não tinha licença Ou o quê? Não, não tinha licença Mas o Boutique Eu acho que tem Mas essa pessoa Que tava tocando Ela tava tocando Por conta própria Ou tava tocando Para casa Por chão É Para casa Tipo combinado Com cachê E tudo mais Mas eu acho que É que a Jum É o Boutique Taberna Também é da freguesia Do Jum É Freguesia da São Maria Maior É eles são Com certeza Não tem licença Mas eu achava Que eles tinham licença Porque agora Tava sempre ali Músico Você conhece o Yuri? Sim Ele tá sempre lá E eu falo com ele Mas eu não sabia Que eles não tinham licença Então fode pro músico Se der problema Isso eu acho uma sacanagem Porque você foi contratado Por um lugar Que te paga pra isso Tem uma relação Empregatícia Ou de ser Prestação de serviço E a responsabilidade Porque a responsabilidade Disso tem que ser do músico Tem que ser da casa É É muito péssimo Se o músico Tivesse ali por conta própria Tudo bem Mas que bizarro E o lugar que você tava Esse estábulo É engraçado Quando eu comecei no estábulo Era pra eu falar Que se a polícia viesse Eu tava ali Por conta própria Eu falei Eu vou começar a negar Dizer isso Porque isso é muita sacanagem Comigo Lógico Isso me fode demais Eu já tive um lugar Que eu tocava assim Que aconteceu mais ou menos Eles tentaram Pegar licença pra mim E tudo mais Até pra eles mesmo Mas eles falavam isso também Ah Se der algum problema Fala que você tá aí Por conta própria Eles vão aprender A gente te ajuda A recuperar o material Só que isso demora 15 dias Pra você recuperar o material E nunca me deram Dinheiro nenhum Pra ir recuperar Eu que fui lá Recuperar Com o meu dinheiro Ninguém nunca ofereceu Quanto foi a multa Foi 150 Olha a gente te paga Aqui então 150 Nunca É muito escroto Não Mas agora eles foram bonzinhos E aí eles tentaram Tirar uma licença Que não é a licença Da junta Da freguesia Porque eles não dão O estabelecimento Conseguiu uma licença Pra tocar música E espetáculos Mas A polícia vai continuar A polícia vai continuar ainda Porque não tem a licença E é a mesma coisa Eles devem ter aquela Da DG Artes Só Sem a licença Da câmara Sem a licença Da junta Com o decibelímetro E tal É Sem aquela É Ficou um negócio complicado E aí entra nessa questão Pronto É o último Nosso último tópico Que é o alto valor Que é você ouvir E você falar assim Não Então eu não toco mais Pra vocês Sem esse medinho De falar E o que será da manhã Querida O que será da manhã Você é muito melhor Do que essa posição Que te colocaram Né Você é muito melhor Que isso Com certeza Você vai arrumar Uma coisa melhor que isso É melhor você tocar No Mirador Santa Luzia Do que tocar aqui Tão na cara O risco é Tal e qual É igual Só que não tem alguém Se aproveitando de você É o que eu sempre pensei Sobre Sobre tocar Não vou falar em estabelecimentos Em geral Mas principalmente Nesse tipo de relação Porque as vezes Os estabelecimentos Eles te dão uma baita força Também E tal E é legal Mas Mas esse é o legal da rua Né Você tá tipo Ah já que eu posso me fuder Por outra pessoa Melhor que eu me fudo sozinho Total Total Melhor que eu me foda sozinho Então Muitos casamentos também Então Como é que vai ser Ah você traz o próprio equipamento Ok É Alimentação Ah não é incluso Então tem um valorzinho extra Claro Ai não dá Então não dá pra tocar Casamento você faz Meu Eu faço um orçamento de casamento Assim Antes eu era Assim Falava Mandava texto Hoje eu faço um orçamento bonitão Com o nome da Hacor Labs Tudo certinho Todo material que vai Cabos Material extra Material de backup Tudo Até corda Que pode estourar E ter lá Eu coloco lá Mais 30 conto de cordas Cabos extra Sabe Tipo tudo Técnico De som É muito legal assim Tipo os clientes que eu pego Mas não é Nunca Nunca são Wedding planners Daqui E sempre que eu me contrato São os clientes de fora São diretamente o noivo e a noiva Ou a pessoa que tá produzindo pra eles Sim É impressionante Nem Essas agências nunca É Nunca convido Falam Nossa adorei sua música Não Vou te adicionar Assim Tem exceção de vai Eu tenho umas Algumas wedding planners Daqui de Portugal Tugas e tal Que eu trabalhei Que são Excelentes pessoas Assim Simplesmente pegam Teu valor e passam E ponto É teu valor Eles pegam e passam Do jeito que você mandou Sabe Mas eu sei que tem uma galera Que ainda Tipo eles tem um budget Eles querem Secar o budget Ao máximo E te pagar o mínimo possível Mas aí eu também não pego não Quando eu acho assim Ah não Vai o meu valor No mínimo De um casamento No mínimo Do mínimo Do mínimo É 600 contos Sim Porque você tá com a banda também Não eu vou sozinho 600 solo Com banda fica mais Fica triplo Mas Eu não pego porque Cara tem que levar equipamento Aí você leva equipamento Eu já gosto de levar um técnico Pra eu não ficar me estressando ali Procurando tomada Esticando extensão Aí você já tá com os dedos sujos Com a calça suja Que é no meio do mato Sempre Não vai ser nunca E você tá ali numa posição Meu você é um artista Eu acho que você tem que estar Assim Livre de estresse Sabe Tipo Meu Entrar na vibe dos noivos ali E ficar tipo Tranquilo Você não é garçom Sabe Você não Nada contra garçom Mas pô Não é Tocar um violão Tocar um piano Não é tão fácil Quanto carregar uma bandeja Não depende da Carrega a bandeja Você não depende da tua Do teu estado de espírito ali Você executa o serviço Agora Vai cantar Chateado Porque o O Wedding Planner Te falou merda Você quer ir embora Você quer Ou sei lá Você quer Você tá com raiva Você já não quer Tocar da mesma maneira Você não tá com Enfim Afeta demais Eu já Já levo um técnico sempre Que é o Beto Mas esse é ótimo Ah é o Beto Conhece o Beto Conheci ele Sábado Beto Boa aventura Maravilhoso Ah você tocou com ele Não Eu não toquei com ele Ele foi O técnico pra mim Ah que legal Nossa Que pessoa incrível Betão 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 Você é foda Beto O Beto resolve todos os problemas Todo rolê eu levo o Beto Cara Beto Beto Muito raramente que eu não levo o Beto Quando realmente não O Buddy tá já no limite Eu não levo Eu sei que vai ser fácil de fazer sozinho Não ele é incrível Mas eu gosto muito de levar ele Porque meu Até solo Às vezes eu levo o Beto Porque Tipo assim Ele resolve essa parada Ele pode se estressar lá com o Wedding Planner Procurando uma tomada Depois ele não tá nem aí Depois ele vai tomar uma cerveja E tá sossegado Eu não Eu fico ali tocando Acho que pra nós músicos Tem que ter esse cuidado Eu até falei pro Beto Quando eu tiver em torneio Eu vou te chamar Ele é foda O Beto faz A gente fez agora Desde esse verão Acho que já fizemos uns 3, 4 E tem mais 2 agora ainda em setembro Já foi um Tem mais 2 agora A gente fez um no começo do mês Eu vi Aliás no final de agosto Foi muito legal Foi um dos mais legais Enfim E aí Tem o negócio do alto valor E tudo mais Esse papo é legal Eu gosto É E essa Esse foi O meu ponto Chave E foi isso Quando eu conheci o Beto Ele falou assim O músico não é pra se estressar Falei Beto Você me entende Beto Falou tudo E foi muito isso Eu falei Nossa Para E aí Agora que eu comecei Nessa vibe de fazer Casamento solo Desculpa O que é isso Imagina se fosse Beija Puta merda Vou ter que ir lá pegar Daqui a pouco Não Tá tranquilo Tá tranquilo É E Quer falar Desculpa Não Tudo bem Hoje eu tô tipo Jô Soares Saudades Jô Ele encostava na galera Assim né Ficava pegando Na entrevista inteira Pegando no braço da pessoa Boa noite Olha Falei aqui com Foda Eu adorava Desculpa Interrompi pra cara Ele fazia assim Quando acabava a bandinha Ele fazia Com os batuquinhos Com o bongozinho Com o bongozinho Uma figura Maravilhoso Eu comecei a fazer casamento agora né Sozinha Antes era casamento com o músico E também que tinha que resolver Era eu Sim Lógico Não fazia muita diferença Agora a única diferença É que eu sou sozinha Você que vendeu né Eu tenho essa Quem vende é o patrão Quem vende é o dono da gig Se o baterista vender Baterista Você que dá as coordenadas Total Agora muito raramente Alguém Ah mas por exemplo Ano passado eu toquei com o Tomás E Quem que foi É o Japa Era eu Japa Tomás Gabriel né O Gabriel já teve Uns 4, 5 pessoas Nesse podcast Que já falou O nome do Gabriel Incrível Os últimos 3 Falamos dele Olha O 6, o 7 E agora o 8 Porque ele é um Grande músico Assim Uma pessoa muito querida E ele abraçou minha causa Ele abraçou bem minha causa A gente fez a Sofia junto A gente trabalhou Fizemos o single dela junto Ele arranjou tudo E eu produzi Que incrível Ficou bem na hora Ela adora a Sofia também Que vibe incrível Dela também Musicalmente Bem legal o trabalho dela Beijo Sofia Já foi Tá no ar o dela hein Já tá Já assisti Eu assisti Você tem que assistir O Recordcast 7 Antes desse aqui Porque também tá legal O... Foi a Nadeia A Nadeia foi o 6 Bom também Bom demais Foi o dela Foi incrível Mais espiritualista Foi mais transcendental Foi incrível o dela Que a gente tá falando De matéria É isso Valores Quero grana Grana Então Aí vai Vamos lá Puta gente Parece que a gente Essa água aqui tá pior Ou é a pastilha É a pastilha Vai Então Vamos focar aqui Casamento Beleza Você pegou com o Gabriel Tomás Você fez um casamento Foi E aí ficou tudo na mão Dos meninos Ah Era só a cantora Que eu fazia Meio uma Uma vibe Ai como é que aquela menina Que falou Essa música é pra quem fala Que branco não canta samba Como é que era o nome Malu Magalhães Malu Magalhães Eu fazia uma vibe Meio Malu Magalhães Assim no piano E cantava todas as músicas Da Malu Tipo Tinha umas 15 músicas dela Que eu tive que aprender Tomás na batera Japa no baixo E aí eu acho Que eu cantava uma Com Ai E quem vendeu Então Eu não lembro Quem vendeu Puta É Quando a gente Vende A gente sabe É Half Black Junior Half Black Joe É Half Black Joe O Jonatas Jonatas É isso Passei o verão inteiro com ele Eu lembro o nome da banda Mas Nunca Olha você Vê como a gente é O músico Do Arctic Monkeys O Jonatas Foi ele O Jonatas Ele é Meu Ele me vende a alma Se ele puder Marqueteiro É então Eu trabalhei já com ele Ele é ótimo Adoro A gente fez É social media É Isso em 2021 Fizemos É foi esse O começo da estrutura dele Com esse nome aí Antes de pegar o tributo Dos Arctic Monkeys e tal Que era meio Tudo índia ali Tudo junto E É bom Tem que chamar ele também Acho que o próximo vai ser ele Ele e o Bernas Conhece o Bernas Bernas Cara Eu nem Se não A gente vai ser Canceladíssimo É que Eu lembro a última vez Que eu vi Ou não né Vai virar risada Que eu ia Eu toquei Era meu concerto E aí Eu fui no Eu tinha uma reunião Com o Dani Sol Pra eu pegar o lugar dele Que ele ia pro Brasil E ia tocar no Le Brunch by Dri Todos os domingos Fui lá Conheci o espaço E tal Mandei mensagem pro Tomás Que eu queria saber O feedback que ele achou Do meu concerto autoral No dia Na noite anterior E ele Vem que a gente tá aqui Era tipo Meio dia Os caras não dormiram Da minha gig Até meio dia Do dia seguinte O Bernas assim O Jonathan Simplesmente X Tomás Já nem maquiagem tinha Tipo As pessoas Completamente insanas Eu falo Agora que eu quero saber O que vocês acharam No meu show Meu Deus Que a verdade vai sair Vai sair Né Ninguém vai falar Mentira aqui Ai meu Deus do céu Talvez a gente Possa gravar O último podcast Dessa temporada Desse jeito aí Nossa Tô dentro Virada Até meio dia Sim Eu parei de beber Eu vou voltar Dia 21 Vou voltar 21 de setembro A partir do dia 21 Eu tô livre Beleza Já posso encher a cara Quanto tempo você tá sem beber E por que você parou? Eu tô com um problema De saúde Tô com mioma uterino E ele é um Pronto Ele é um Ele me Ele é um Como se fosse uma bolinha Que tá dentro do meu útero Que me faz perder muito sangue Então é como se eu ficasse Constante Menstruação Por Eu tô aqui já seis meses Assim E quando eu bebo Afino sangue Então você perde Tem mais perda de sangue ainda Então eu tive que parar E aí eu comecei a ver que Porque eu não bebo muito Mas tudo bem Acho que é melhor parar E aí eu percebi que realmente Eu bebo muito E eu realmente Não sou uma pessoa Tão equilibrada assim Como eu achava Que eu era Que eu acho que O álcool Se a gente Tem uma certa Eu acho que assim Eu não era a pessoa Que bebia todo dia Mas eu Facilmente perdi o controle E vamos dizer Que toda semana Eu passava um pouquinho Do controle Assim vai Não existia um momento Que eu falava Pô eu vou tomar duas cervejinhas E ficar de boa Não Não vou tomar duas cervejinhas E ficar de boa Não existe isso Para mim Né Não existe essa palavra Ficar de boa Até posso tomar isso Mas se eu estou Com meus amigos Assim Sai do limite Completamente E aquilo Para mim Não fez muito mais sentido Agora Com o meu problema Né E eu acho que Com o álcool A gente perde Essa noção De sensibilidade Você perde muito A sensibilidade Assim Qual o teu limite Do limite do próximo Né Você fica meio Eu acho que o álcool Ele Ele Te deixa muito No automático Ai acordei com o ressaca Eu vou trabalhar Ai acordei Ai bebi água Ai vou comer merda Ai Você fica muito Assim Sabe Zumbetão Assim E você acha que afetou Na tua voz No jeito de cantar Não beber álcool Tipo passar um bom período Não digo Tipo passar um período Sem beber Boa pergunta Eu não notei isso Ainda Eu acho que Para fazer uma diferença Sona mesmo Você tem que dar Pelo menos uns 3 meses Para fazer a diferença Ah você está há quanto tempo? 20 dias Ah 20 dias É então Mas tipo Eu sinto pra caramba Direto eu faço Um mês Zero Eu não bebo também Todo dia A não ser no verão É outra história Mas no geral Eu bebo duas vezes Na semana Mas não perco Muito controle não Eu não gosto de dar uma chapada Mas Mas geralmente Eu estou Dentro de um range Ok Mas eu fico direto Um mês sem beber Tipo Alguns anos Esse ano não Ano passado Eu fiquei um mês sem beber Cara Um mês assim Nossa faz uma diferença Faz uma diferença Em tudo né Tipo O jeito que você percebe A música O jeito O controle até Do diafragma e tal E É Mas acho que Mas acho que Assim Também por outro lado Você vive Com álcool Você vive Umas histórias legais Que depois vira letra Tá ligado? A lenda da vida Não Esse dia Para mim Foi histórico Quando eu Cheguei Deve ter sido Uma das melhores noites Dos caras Porque eles estavam Meio Chapando de dar risada Achei isso incrível Nossa Né Enfim Não pude participar Desse momento Dos meninos Mas é sempre assim Como eles Não tem amanhã Amanhã O céu é o limite Para eles Por aí Então Vamos lá Falando então De todos os tópicos Alto valor Acho que sim Falamos da grana Fazer uma pergunta Vai capriciosa Quanto você tira na rua Depende Numa giga assim Média assim Vai Ah 60 70 60 70 Sério Dá Dá pra fazer um Caramba O meu máximo Eu falo pra todo mundo Que já veio aqui O meu máximo Foi 240 250 Coisa de 2 3 horas Mas eu tinha um CD Eu deixava um CD Ali e colocava Inclusive tem vídeo No Youtube Falando Que essa foi a melhor Estratégia que eu achei É pessoal Porque você deixava ele Lá sem preço Então tipo assim Meu Ó eu fiz Tá aqui É de graça É vir e pegar Gostou É vir aqui pegar E aí sempre deixavam 5 10 20 30 50 euros Sabe A gente deixava 50 Mas ninguém nunca Deu menos que 3 Acho que o mínimo Foi um cara que falou Olha é mesmo Posso pegar Eu só tenho 3 Eu falei Pega aí irmão E ainda assim São Você saiu lucrando É né Assim se for contar Só o gasto Da mídia Da unidade Sem contar a produção E tudo mais Mas só o gasto Da unidade É mais de 100% De margem Porque uma unidade Custa 1 euro Ela deixou 3 Então pronto 200% Não Eu ainda não É que eu não sei Se eu tenho Tem esse Pronto Vai ter esse show Ao vivo No Ronei Sessions Que eu tô pensando Em fazer um CDzinho Faz meu É muito bom É Tipo Tem gente que me pergunta Ainda assim Ah mas vale a pena Fazer CD Hoje que todo mundo Ouve nos streamings Ou Não é melhor um pendrive Meu ninguém vai pegar Um pendrive Agora um CD E vai escutar aonde Pode dar de presente O CD Exato O CD não é a música Não é sobre É sobre Ao símbolo Pô a gente Qualquer pessoa Que nasce Que tem Vai que não Que hoje tem 20 anos Pelo menos 15 anos Tem a consciência Que um CD É uma mídia Que representa a música Um vinil E tal É a mídia Que representa a música Talvez daqui uns 10 15 20 anos A galera Não vai mais ter Essa percepção De Essa associação De um CD Com música Talvez já não Exista mais isso Mas ainda hoje é Então Pô Nada mais simbólico Pra um músico Oferecer Do que um Um CD Um CD É Acho até mais simbólico Do que uma fita Cassete Cara Fita né Ou um vinil Eu acho que o vinil Ou o CD Assim é o negócio Mais legal É O vinil ele é muito grande Agora o CD O cara tá O turista Ou não Tá andando Ele pega Enfia na bolsa Dá pra alguém O CD pra gente Músico Pobre É o mais viável Né Ah é Pô O vinil vai custar Uma fortuna Até o cassete mesmo Como é que ele vai gravar O cassete Não é barato O cassete Não Vai dar um trampo CDzinho Vai tá ali O João tem o Negózinho de montar O CD Ele mesmo montou Sozinho Ele Ele colocou Ele tem um trabalho dele Com a Erika Freu Que é uma italiana E ele toca ele Violão E a Erika toca violino E eles tem um projeto Chama Viola Viola E aí eles gravaram Um CD E aí o que o João fez Ele pegou Saco de pão Aí ele Comprou um carimbo Escrito Viola 2x Que é Viola Duas vezes Carimbou Atrás Pegou um sticker Com o código QR Cola Deu uma bola Esse é o álbum Ué Aí acho bastante ousado Até Mas Mas assim Tipo Anda pra uma gráfica É Por exemplo Os meus Eu produzi as músicas Inclusive No meu primeiro home studio Aquele Era todo de papelão Tinha as coisas de papelão Tenho fotos Engraçado Queremos ver E saiu Com um microfone De 30 conto Um condensador De 30 conto Uma placa de som Que eu tinha Desde 2010 Uma M-Audio Não era Fast Track Esqueci agora Qual que é Mas é dessas Dessas M-Audio Bosta Cara Gravei lá Nosso papelão E tudo mais Fiz Mandei numa gráfica Ficou tipo 1 euro a unidade Isso que eu fiz Só 100 Depois eu fiz mais 100 Depois eu fiz mais 100 Depois eu fiz 4 levas de 100 Mas se você Eu não sabia se ia vender Se ia dar certo Mas aí você fez Naquele formatinho De tipo Quadra Vem com O disco vem impresso É Ele vem com Com a tua arte impressa E ele é um Ele é um Saquinho de papelão Assim né Ele vem O CD vem dentro Do saquinho de papelão Tipo Sabe o que eu quero dizer O saquinho de papelão É isso Uma bagzinha assim É isso Mas durinho Bonitinho Impresso legal Em quantas cores você quiser E ele é embalado Então tem um plástico Ainda em volta Perfeito assim Profissional Aí fiz Fiz desse daí Eu fiz 4 4 levas E do segundo Que eu lancei Que era Uma mulher me desenhou Em aquarela Uma vez Enquanto eu tocava Ficou lindo assim O trabalho dela Aí eu pedi pra ela Autorização Ela deixou eu usar Fiz a capa daquilo Então era Super colorida A capa Toda bonita E desse aí Eu fiz 600 Então foram mil CDs Tem mil CDs aí Meus espalhados Mil não 997 Porque 3 Deve ter ficado Comigo lá De recordação Sim Mas tem uns Mil estão jogados Por aí Olha Na mão de uma galera É eu acho que Eu vou fazer isso Desse concerto Que eu fiz No Rony Sessions Que ele gravou tudo Eu vou fazer um álbum Disso Que tem as minhas Músicas autorais E tal Meu é É legal Você tem Mesmo se for Só o cover Sabe É você O legal assim Que você tá fazendo É Que é o Ouvir Se for só Os seus autorais Hoje eu tenho Outra percepção Hoje eu quero apresentar Só o autoral Não quero mais trabalhar Tipo não é que eu não queira Trabalhar como músico Cover Mas assim Meu foco vai tá Total no autoral Mas assim Pra fazer uma grana Pra fazer isso Um comércio Tipo uma loja Pô um músico Que não tá Com a pretensão agora De gravar um autoral Não tá afim De pegar essa batalha Porque é uma briga desgraçada Né É O cara quer trabalhar Como músico E ganhar uma grana Eu recomendaria isso Faz um CDzinho Com 5 a 10 músicas Cover Faz legalzinho Né Com vários instrumentos Ou ao vivo Ou produzidinho legal Eu já fiz inclusive Pra vários clientes O Daniel Wayne Eu fiz 4 ou 5 músicas Pra ele Lá do Faro Lá de Faro E Mano Ficou lindo O material dele Ele mandou na mesma gráfica Que eu mandei Os meus Então assim Ele tem 5 músicas Covers ali Top Muito bem gravadas Meu Depois você só tem O custo de ficar Mandando pra gráfica Toda vez que acabou O seu Você pede mais uma leva E pronto E vai vendendo aquilo E eu recomendaria Vender sem preço Que aí você deixa Essa ideia é legal Essa é uma estratégia Você joga a responsabilidade Pro cara Não é mais tua Tá ligado É mas as pessoas Elas nem sempre Tem consciência Mas tudo bem Mas o que eu te falei Comigo nunca aconteceu É né Nunca aconteceu De alguém pegar De graça e vazar Nunca Nunca mesmo Eles sempre Deixavam alguma coisa O mínimo Foram aqueles 3 euros E o cara ainda me falou Sério mesmo Não tem problema Falei Cara É de graça Pega aí a vontade É isso que você tem Então tá bom Ele pegou E foi embora Com 3 euros Tá ótimo Mas no geral Era muito mais Era mínimo 10 Assim vai O normal era 10 É porque é o preço Que a galera faz 10 né É E depois vim então Aí uns tchuzão Assim mais Mais emocionado 50 Que fofo Da hora O máximo que eu fiz assim Foi 250 paus Agora você falou 60, 80 Pô A Nadeia Ela falou aqui No episódio dela Que ela faz Cerca de 300 paus Por 7 E ela faz Tipo Um 7 Por dia Porra É porque ela É que é violino É que ela faz Bem num ponto Extremamente estratégico Mas já levaram O equipamento dela Muitas vezes Sim Muitas vezes Tô ligado Então Ela tá num ponto Extremamente estratégico Ali pra mim Nunca funcionou Sabia Eu já fiz ali Várias vezes Debaixo do arco É que Nunca rolou pra mim Pra ela Como o violino É um instrumento Que ecoa muito Sim Dentro daquele arco Faz um grande Lá na Feira da Ladra Faz um puta eco E no dia da Feira da Ladra Eu fiz 210 A Taylor Swift Sem CD Porra É então Sem CD Mas isso Nossa Eu acho que o máximo Que eu fiz sem CD Foi sei lá 120 conto Que não é mal Que não é mal Tá bom Mas Ali no arco Nunca funcionou muito legal Pra mim Funcionava na Dessa zona aí Funcionava ali Na rua do No elevador da Baixa Fiz ali 2016 2017 2018 Toquei ainda Era legal Dava aquele Meio auditório O boutique Funcionava legal Esca de São Cristóvão Diz que a caixinha É muito boa E no castelo O castelo foi assim Era o melhor pra mim Sem sombra de dúvida Porque tipo Casava muito bem A vibe Sabe Pessoal saindo Meio no silêncio Então tem um somzinho Bem Atrás Ali Saca Negócio pro pessoal Jantar Bater papo Tomar umas Aí funcionava Mas na minha onda Já vi banda de Mas acho que Com percussão Esses pontos Estratégicos Por exemplo A Mariana Mugg Conhece Já ouvi falar Ela toca ali No Brasileira São pontos Estratégicos Que a galera Tira muito dinheiro Só que assim É muito perigoso E assim É estratégico Mas é estratégico Se você tiver alinhado Com a estratégia Porque eu já toquei Na Brasileira E era uma merda Toquei várias vezes lá E nunca fiz mais Do que 40 conto Ali na Brasileira Te juro Tocando música brasileira No café brasileiro Ali Pá Nunca fizeram Não é pra tocar Música brasileira Não é sobre isso Quanto mais gringa É mais Ah então Mas já no castelo Pra mim Era muito mais alto Porque assim Envolvia com o ambiente Tá ligado Sim Acho que tem muito disso De você Sacar quem é você Qual é teu estilo E qual é o teu lugar Que casa com esse estilo Tá ligado E com a vibe da galera Que tá passando ali Total Mirador Eu acho Mirador Santa Luzia Pra mim Eu acho que é o que mais Casa com o meu Com O qual? Santa Luzia? É É legal lá É o pianinho Eu gosto de tocar de manhã Às 10 da manhã Eu tento sempre pegar O primeiro horário Então eu entro Na partezinha da manhã E como é que o pessoal Tá se organizando assim Quando você fala Primeiro horário É A galera chega lá Às 6 e meia 7 da manhã Sério? Tá assim? Mas tem dia também Que você passa lá Não tem ninguém Não tem ninguém Eu acho meio arbitrário Assim também Antes era Ah Muitas vezes chegava lá Tinha uma Duas pessoas Ah beleza Espera Você vai fazer um set Quantas horas o pessoal Tuas Duas horas É Acho que tá ok ainda Mas tá todo mundo Tipo respeitando Essas duas horas Total Ah isso é bom Porque antigamente Às vezes a gente faz Até menos assim Dependendo Antigamente tinha uns caras ali Que meu Era uma lapa Tá ligado? Que um gajo é uma lapa Lapa é aquela Aquela concha Essa expressão é muito daqui Né Quando alguém fala Esse gajo é uma lapa É aquela concha Que fica colada numa pedra Então tem uns caras Que são assim né Não sai nunca Fica colado ali E tipo Aí tinha gente Que achava ruim Que falava Não que eu já tô aqui Há 20 anos Isso é absurdo Não eu não vou sair Aí é foda Mas que legal Que o pessoal Pelo menos tá se entendendo Assim Porque eu sempre falei isso Sempre preguei isso Pô chegou Se não chegou ninguém Ah foda-se Fica lá Mas chegou alguém Querendo tocar Aí você tem o que Você já não fez Tá pronto né Vaza Claro Legal isso Bom Tamo aqui Uma hora e meia Nay Até que foi grande Nay Nay é uma expressão Antiga em inglesa Que é Nay or nay 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 Mas se escreve assim né Se escreve igual É Vamos ver Um amigo meu me falou isso Ele é um amigo dos States Ele falou Ah É Ah mas vamos lá Mas se escreve do jeito Do seu nome É É um jeito de dizer Anos mesmo né Mas pronto Não Anos De dizer não Eu li anos aqui No exemplo Mas Que tipo de anos Você quer dizer Nay Sometimes is to mean No When talking about people Voting against something Or refusing To give consent For something Nay É no É no Mas ok Mas é um jeito É um jeito Nay Slang de falar Quando você for fazer suas tours Aí os caras vão falar Nay Mas você fala nay Nay É Aí já é um inglês Mais cockney Mas Exato Nay 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 Mano Que voz terrível Vai ser Não vai ter Não vai ter Não vai ter software Que vai consertar isso daqui Dessa vez Não Não vai ter um Mixer Master Faz ali Mas quando a interpretação É ruim né Não tem quem Olha minha voz A garganta Tá pedindo socorro Mas o ar condicionado também Também né Ajuda Deixei o bichinho no talo Ali Tá em 5 graus E Nay Deixamos de falar alguma coisa Que eu falamos tudo Acho que falamos tudo Falamos tudo Tem certeza que você não quer Falar mais nada Não Acho que não Contar um segredo aí Fazer uma fofoca Falar mal do YouTube Que não põe os vídeos pra frente Ai É uma benção né Cada dia que passa Você assiste um vídeo Depois de 20 Propagandas Ah é Não Tá cada dia pior Meu Deus Eu tô assustado Pra onde a internet E aí você fica em constante É Estado de alerta né Que você tá Ouvindo Caso do fulano Já compraste Não sei o que lá E tipo Uma coisa Ai é propaganda Calma aí Deixa eu trocar É terrível Passou 3 minutos Vem outra propaganda E tipo Você não tem um sossego Você não consegue ouvir Um Você tá assistindo um podcast Por exemplo Já foi uns 50 Imagina Se isso tivesse Quantas propagandas Não teriam passado Né Aí você fica sempre Em estado de alerta Você fica assim E é fogo Porque tipo Não tá entregando Esse conteúdo Não tá entregando Você acredita Tipo Não tá indo Então Ó Você que tá assistindo Por favor Pelo amor de Deus Vou fazer igual Quando eu publiquei O meu segundo vídeo Pelo amor de Deus Dá like nessa porra Meu canal Acho que no começo Tinha muito mais Tem vídeo lá De 300 mil 500 mil views E os últimos Assim Tá tipo Mano Tá muito baixo Então vai A culpa é tua Então deixa o like aí Comenta Compartilha A culpa não A responsabilidade é tua Responsabilidade Sim Então compartilha Tem um monte Tem um monte de gente Que assiste Se beneficia do conteúdo Não sei o que E nem me segue Nem que segue o canal Só quer ali Pegar uma informação Eu entendo Mas assim Isso aqui agora Virou uma família Que virou um negócio Com certeza Pô Quando você assiste Uma hora e meia Alguém falando Você já é amigo Da pessoa Você já é amigo Da pessoa Para com isso Deixa like aí Deixa tudo aí Nai Certeza? Já foi tudo Diga agora O cálice para sempre Ai Jesus Não não Segunda temporada A gente fala mais Fechou Valeu Nai Um abraço Obrigado por ter vindo Obrigada eu Tchau